O seu cronotipo você não vai mudar ao longo da vida, essa é uma predisposição natural. O seu cronotipo diurno, noturno, ou alguns chamam de vespertino ou intermediário. Porém, tem que ter regularidade no horário que você vai dormir, no horário que você vai acordar. Mas aqui fica um alerta, a maioria das pessoas que acham que são noturnas, não são noturnas. O cronotipo, o seu cronotipo, não é noturno. As pessoas acham que tem cronotipo noturno. Mas se você manda elas para uma fazenda, onde não tem luz artificial, onde não tem celular, onde não tem tela, dorme que é uma beleza 8, 9 horas da noite. Eu já tive vários e vários pacientes sempre relatando a mesma coisa. Eu mesmo já passei por isso, de ir para um lugar onde não tinha tanta luz artificial, eu fui dormir super cedo, 8 e meia, 9 horas da noite. Então, será que eu realmente tenho a predisposição para dormir meia noite, 1 hora? Ou é que o meu hábito está tão errado durante tanto tempo, tão pouco saudável, que eu estou achando que eu tenho cronotipo noturno? Então, primeiro aqui, fico alerta. A maioria das pessoas que acham que tem cronotipo noturno, não tem cronotipo noturno. O que elas têm são hábitos que levam elas a sempre dormir tarde. Se colocar essa pessoa numa fazenda, eu te garanto, numa fazenda sem luz artificial, sem internet... Tem fazenda hoje em dia que a internet acaba, o teu negócio... Aí não adianta, não rola. Mas se for numa fazenda, realmente, no campo, sem luz, sem nada, vai dormir cedo. Vai dormir cedo depois de um período. E outra questão importante de alerta é pessoas que acham que são dormidores curtos, que são pessoas que dormem 4, 5 horas por noite. E, realmente, isso é tudo que precisa. Isso é raríssimo. Essa é uma mutação genética raríssima. Realmente existem pessoas que dormem 4, 5 horas por noite e se sentem descansados. É raríssimo. A chance de que você realmente seja essa pessoa é quase nenhuma. A maioria das pessoas tem hábitos ruins de sono. E tem consequências terríveis sobre isso. Quais são consequências de você dormir pouco? Isso eu estou falando de uma hora de restrição de sono. Um adulto dorme de 7 a 9 horas. Esse é o horário saudável. Tem estudos mostrando que se você, um adulto, dorme 6 horas ao invés das 7 horas, ou seja, ele está restringindo só uma hora a mais de sono. Ele morre mais de infarto agudo do coração. Ele morre mais de derrame cerebral. Ele morre mais... Ele tem maior taxa de obesidade, maior taxa de diabetes. Por restrição de uma hora só. Sem contar que está associado a ter maior índice de demência e maior índice de depressão e de ansiedade. Só por você estar dormindo 6 horas ao invés de 7 horas. Então o custo é enorme. Além disso, algo... Isso eu estou falando de custos a longo prazo de dormir pouco. Custos de curto prazo de dormir pouco. Um estudo que eu gosto bastante mostrou o quê? Eles simplesmente pegaram 3 grupos de pessoas. Um pôde dormir 8 horas, outro dormiu 6, outro dormiu 4 apenas à noite. Tadinho do pessoal que dormiu 4, né? E no outro dia levaram eles pra uma sala onde que tinha comida muito gordurosa, só carboidrato, a famosa carbolândia e comidas saudáveis. O pessoal que dormiu 8 horas chegou lá, escolheu, teve escolhas mais saudáveis e comeram menos calorias no total. O pessoal que dormiu 6 horas começou a ter piores escolhas de alimento e a comer mais caloria no total. E o pessoal que dormiu só 4 horas começou a comer muita, muita caloria e só escolheu comida porcaria. Ou aquelas junk food, né? De carboidrato, simples, açúcar, etc. E por que o nosso organismo fez essa opção na situação de privação de sono? A privação de sono é compreendida pelo nosso cérebro como uma situação de extremo estresse. A gente até acha que não. Mas o que você tá falando no seu cérebro é que tem um extremo estresse aqui acontecendo. Eu tô sendo vigiado por um leão, eu tô numa situação onde eu vou morrer de fome se eu não dormir tão pouco. Então a primeira coisa que começa a acontecer é o aumento da impulsividade, inclusive pra comida. Isso daí todos nós já sentimos isso. De se você dorme menos ou você já sentiu e não percebeu. Mas se você dormir menos ou uma noite mal dormida, no outro dia você vai comer mais. E o seu apetite vai estar principalmente seletivo pra alimentos hipercalóricos. O seu cérebro tá compreendendo? Você tá no meio de uma guerra quando você tá dormindo pouco. Porque esse não é o estado natural do ser humano. E a gente hoje em dia, trabalhando muito de madrugada, né? O pessoal faz plantão noturno, etc. Não é à toa que trabalhadores noturnos, muitas vezes necessários, médicos, enfermeiras, motoristas de ambulância, têm índice de diabetes, índice de obesidade muito maior. Isso acaba com o corpo, isso acaba com a mente. Índices de depressão e ansiedade também muito maiores. Por quê? Porque o sono é essencial. O seu cérebro vai ficar mais impulsivo. Você vai ficar com o apetite mais aumentado. E a sua memorização vai ficar uma porcaria. Também fizeram esse estudo. Olha isso. Tem muita gente que estuda pra prova, pra concurso. E com isso reduz o sono. Fizeram mesmo. Entrar à noite adentro estudando, achando, não, vou estudar aqui até amanhecer pra ir bem na prova. Será? Um tiro no pé imenso. Um imenso. Por quê? Porque o cérebro precisa de descanso pra que você tenha realmente uma reteção de memória. Às vezes você vai restringir o seu sono. Você vai dormir 12, 16, vai estudar 12, 16 horas. Vai lembrar praticamente nada disso aí. Por quê? Porque durante o sono ocorre um processo ativo que é dado por um tal de sistema glinfático. Que foi, inclusive, um dos nobéis de medicina, alguns anos atrás. Eles descobriram o quê? Que o seu cérebro funciona como se fosse o Carnaval de Salvador lá. No Carnaval de Salvador vai sobrar um monte de lixo na rua. Um monte de latinha, um monte de papel, confete, um monte de coisa lá. Aí, no outro dia, vai ter que vir o pessoal limpar aquela rua inteira. Deixar ela bem limpinha pra que possa transitar novamente. O sistema glinfático, basicamente, é isso acontecendo no seu cérebro. Durante o cérebro, você tá usando vários neurotransmissores. Isso sobra detritos desses neurotransmissores. Você tá usando ali várias substâncias que ficam ali sujando o seu cérebro. Chega a noite e vem uma limpeza. É uma água lavando o seu cérebro. Esse é o sistema glinfático. Ele está lavando o seu cérebro, lavando o seu cérebro. Se não dá tempo suficiente de lavar o seu cérebro, no outro dia não consegue circular novamente. Porque a rua tá suja ainda. Não terminou de limpar. Por isso que a pessoa fica mais desconcentrada. Não consegue raciocinar direito. O processo decisório, ele fica mais inconsequente. Ah, sim. A pessoa fica mais impulsiva e não sabe tomar decisões bem pensadas, né? Não, porque tá incapaz. Por quê? As ruas do seu cérebro, por assim dizer, as vias do seu cérebro não foram lavadas ainda. O suficiente. E você continua manifestando sintomas no outro dia. Porque você restringiu o seu sono. Foi pela restrição do sono, não deu tempo de limpar a rua o suficiente no seu cérebro. Então... Obrigado.